Juntos com nós. Esta vela foi acesa naquela vela maior que simboliza o Cristo ressuscitado, abençoado no sábado santo. Ele é o Cristo, por isso que foi a primeira coisa que nós possamos. É Ele, o eterno e sumo sacerdão. É Ele que está administrando. Esse Cristo é luz para a nossa vida. Quem caminha com o Cristo, caminha diante da luz. E quem tem a luz, ele pode evitar todos os acidentes e perigos que virão na frente. Então agora nós vamos elevar a Deus a oração que esse próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos pariu hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas me dá-lhes de novo. Amém. 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 Amém.